Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Fevereiro vai embora e entra março. Não fique triste, fevereiro volta, sempre volta. Marte e Vênus continuam nascendo agarradinhos ao leste pela manhã. E você pode ver após as 4h30 da manhã. Os dois aparecem antes do nascer do Sol. Felizes, unidos e brilhantes. Júpiter é visto a oeste com magnitude menos 2,17 no começo da noite. Correndo para se pôr antes que chega meia-noite. Ele tem medo da meia-noite. Veja Júpiter se pondo, viu? Ele se pôs. Ainda no começo da noite, você pode ver a belíssima constelação de Touro ao norte com sua magnífica estrela Aldebaran e as famosas Preiades. Veja agora as constelações de gêmeos com as estrelas Castor e Pólex. E também Câncer, com seu aglomerado do presépio, quase visível a olho nu. E Leão rugindo ao leste com sua estrela Alpha Regulus. Leão hospeda alguns importantes objetos do catálogo de Messier. M95 magnitude 9,7 M96 magnitude 9,30 M105 magnitude 9,30 também M65 ou tripleto de leão magnitude 9,3 M66 também no tripleto de leão magnitude 8,9 E a galáxia do hambúrguer magnitude 9,48 Nenhum deles são visíveis a olho nu Vamos ver se o tempo colabora para eu mostrar para vocês pelo telescópio. Março começa no dia primeiro E você pode ver a lua em Libra Comemorando a entrada do mês Que por sinal é o mês do meu nível Noite do dia 2 para o dia 3 Ainda na noite do dia 2 Às 11 horas e 4 minutos da noite Veja o nascer da lua Espere por uns 10 minutos a mais E veja nascer também a estrela Antares Todas em escorpião As duas nascem ao leste Pertos o suficiente para serem notadas A noite ainda é uma criança Continue olhando Preste atenção nessas duas A lua e Antares Elas vão aprontar Ah, se vão Veja como elas vão se aproximando Sem pressa Mas com rumo e brumo Veja que de manhã Ou seja Na manhã do dia 3 Elas se tocam Dependendo de onde você estiver Vai rolar ocultação É sábado para o domingo Noite de live O céu vai ter que colaborar Vamos mostrar esses dois Pelo telescópio Durante toda a noite Todinha Vou dormir na live No dia 4 A lua estará passando Pela constelação zodiacal O fiúco É, meu irmão O fiúco também está no zodíaco Dia 5 e 6 Transita em Sagitário Dia 7 Estará em Capricórnio Nascendo depois das 3 da manhã Dia 8 ainda em Capricórnio Festeja uma linda conjunção Com Vênus e Marte Pela manhã Às 5 horas da manhã Ao leste Lindo demais Dia 10 Lua nova É quando a lua fica Entre o Sol e a Terra E o lado da lua Que veríamos Não vemos Pois é o lado escurecido Pela própria sombra da lua Ela fica no céu Durante o dia Perto demais do Sol Para que possamos vê-la É noite para aproveitar E observar os objetos mais profundos do universo Profundo Vá fundo Ou mais fundo Que você puder Dia 11 A lua começa a ser vista a oeste No começo da noite Em Peixes Dia 13 Júpiter insiste em se pôr a oeste Mas nesta noite Terá um toque suave da lua crescente Urano espia um pouco mais afastado Enquanto as pleiades brilham mais acima É um verdadeiro festival de astros Dia 14 A lua será vista dançando ao lado das pleiades Dia 15 Ainda em touro Ela está querendo elevar a chifrada Dia 16 A lua invade uma região da consideração do cocheiro E olha que cocheiro Nem consideração zodiacal é considerada Esse céu está ficando maluco Dia 18 É noite da tríade Lua Castor Hipólox Todos em gêmeos A consideração que tem Estrelas Todas tem Dia 19 Veja a lua em câncer Dia 20 Equinócio de outono no hemisfério sul Equinócio de primavera para o hemisfério norte O horário que começa o equinócio de outono é cruel Meia noite e seis minutos Na noite de 19 para 20 de março Então cuidado com os fuso horários Haverá lugares em que o equinócio começará no dia 19 Aqui vai começar no dia 20 Dia 21 e 22 A lua dá um rolê para o leão Dia 24 e 27 Passa por virgem Dia 25 Eclipse lunar Penumbral da lua cheia de minhoca Não que a lua vai ficar cheia de minhoca É que a lua É a lua para caçar minhocas Vamos ao que interessa Eclipse da lua penumbral É quando a lua passa pela penumbra da terra E não pela sombra Também chamada de umbra E assim a lua terá um leve escurecimento apenas Difícil de observar Será visível em todas as Américas E Brasil está na América do Sul Pena que é um eclipse sem graça Verdade Não se empolgue Dia 28 a lua volta para Libra E recomeça o ciclo Cometas 62P-Tissu-Shin-Shang-1 E também C-2021-S3 Pan-Stars Ambos com magnitudes previstas para 9 Não visíveis a olho nu Mas estamos de olho Para o iniciar o sul Temos o cometa 12P-Pons-Brooks Com magnitude prevista para 5 Também não visível a olho nu Pelo menos por enquanto Temos ainda o cometa C-2023-A3 Tissu-Shin-Shang-Attaras Com magnitude atual 11 E prevista para outubro deste ano Magnitude 1 Que poderá ser visto a olho nu E assim encerramos março Março não Encerro o vídeo Pois ainda há tempo para aproveitar O mês de março Para valer Valer a pena Um mês para presenciar A beleza e grandiosidade do universo Observar e apreciar as belezas do universo É o nosso hobby Continue explorando o céu noturno As maravilhas dos cosmos Nos surpreendem a cada noite A cada dia Pontinho, pontinho, pontinho Siga-me nas redes sociais Inscreva-se no canal Deixe seu poderoso like Registre aí nos comentários E o que você espera Para o mês de março Até o próximo vídeo Fui! 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 E a galáxia de hambúrguer, 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 hambúrguer.